Bom, voltamos aqui com o nosso segundo bloco do Sentença. Dr. Moisés Marinhos, estamos entrevistando ele. Teve participação ativa na discussão do táxi compartilhado, junto aos taxistas, à Câmara de Vereadores e tudo mais. O primeiro bloco está bem interessante, assistam. Para quem ainda não assistiu. Continuando, nesse mesmo ritmo, ficou público que o senhor teve uma relação jurídica, de representativa e tudo mais, junto à greve dos caminhoneiros. Perfeito. O que foi que aconteceu ali? Como é que o senhor se enganjou na situação da greve dos caminhoneiros? E principalmente, por quê? Ah, sim. E para esse público maravilhoso do seu programa, Dr. Murilo, eu considero, graças ao nosso grande e bondoso Deus, uma pessoa predestinada para essa área social. Eu adoro estar com o povo, estar com o público ali para conversar, para orientar. Porque nós, que somos profissionais do direito, muitas das vezes, nos deparamos com as mais diversas situações jurídicas de debate. Agora, imagine, Dr. Murilo, a nossa humilde população. E aí, eu digo humilde, não é no sentido de rebaixá-las, mas no sentido de mostrar o quanto o direito faz uma diferença enorme para a nossa sociedade. Nós precisamos, eu digo lá na faculdade, onde eu ministro aula, Dr. Murilo, que a gente se forma em direito, não é para ficar dentro do escritório, não é para ficar dentro do gabinete, você que vai ser juiz, promotor. É para a gente ir de conta com as necessidades da população. E quando eu digo que eu sou predestinado, é porque eu gosto de andar. Eu gosto de andar, eu não gosto muito de ficar parado no escritório, não gosto. Com todo o respeito aos colegas que gostam do escritório, com todo o respeito às nossas autoridades que gostam de gabinetes, eu não gosto. Eu, sinceramente, eu gosto de andar. O fato de eu ter caído dentro daquela manifestação dos caminhoneiros, foi porque houve dentro da nossa ordem dos advogados do Brasil, seccional Rondônia, um grupo que foi formado naquele momento, buscando, captando voluntários, colegas voluntários, para dar um norte, uma orientação jurídica, para aquelas pessoas que estavam se manifestando ali na nossa querida e amada cidade, município de Candeias. Então, houve ali uma manifestação de caminhoneiros, que essa manifestação era uma continuidade de uma manifestação geral do Brasil. Então, todos os estados, todos os municípios, naquele momento, parou. E parou de forma justa. Eu quero, inclusive, parabenizar essa categoria de trabalhadores honrados, que levam o progresso de norte a sul desse país e mostrou para toda a classe política, com bastante elegância, com bastante postura, firmeza, e por isso que mereceu o nosso apoio jurídico, que quando o povo quer, o povo faz acontecer. E parou o Brasil. Naquele momento, doutor Murilo, parou o Brasil. O Brasil, naquele momento, ficou sem braços, sem pés, porque faltou combustível, faltou alimentação, porque os caminhoneiros é que transportam o progresso, transportam o combustível, transportam o alimento, transportam a medicação, transportam tudo nesse país. A gente tem poucas alternativas distintas das estradas. E aí, nós, com uma classe política, infelizmente, totalmente dispersa dos interesses públicos, porque, a partir do momento que nós temos uma carga tributária altíssima, e que começa a sufocar esse trabalhador, e começa a sufocar a população, e começa a trazer crise social, é onde nós entramos, para poder trazer o equilíbrio, é onde o judiciário entra, é onde o advogado entra, é onde a polícia entra, é onde todas as instituições entram para trazer o controle e a paz. E foi para isso, doutor Murilo, que eu fiquei dez dias no sol, no calor, na poeira, junto com aqueles nossos irmãos, trabalhadores, ajudando e orientando eles, de que eles estavam certos, embora vinha uma boataria de todo jeito, que eles estavam errados, que a polícia ia bater neles, que eles iriam ser presos, que a manifestação era ilegal, e uma série de tantas boatarias falsas, por uma mídia também, não a nossa mídia aqui, que é a mídia do mal também, uma mídia do mal, aliada com outros interesses, também vendendo umas ideias falsas, e aí deixava aqueles trabalhadores muito confusos, nós que somos do direito, aqui e acolá nos deparamos com uma situação crítica, de discussão, agora o senhor imagina, doutor, um caminhoneiro, que está há 20, 30 anos na estrada, muitas das vezes com o ensino fundamental, com as suas famílias no sul do país, na região sudeste, lá na parte mais norte aqui do nosso norte, e até muitos caminhoneiros aqui do nosso próprio estado, totalmente alheios de suas famílias, dos seus lares, que já isso por si só já é um sofrimento, você não está do lado de quem você mais ama, que é seus filhos, sua esposa, seus familiares, e ainda ter que estar discutindo uma coisa que jamais deveria estar sendo discutida, porque nós temos representantes, é justamente para isso. Então eles não precisavam estar fazendo manifestações, aliás, o direito de greve inserido na nossa Constituição é justamente para trazer o equilíbrio, mas não há necessidade, uma vez que se nós tivermos um controle político do nosso país, não há necessidade de fazer greve, não há necessidade de fazer manifestação, não há necessidade de ninguém ir para a rua, se nós tivermos, de fato, um controle político dentro do nosso país, dentro do nosso estado, não há necessidade. Mas, infelizmente, em tudo isso que não precisa nem falar, tudo nós sabemos, os trabalhadores pararam. E esses trabalhadores, doutor Murilo, representam a nossa classe dos advogados, representam a classe dos médicos, dos economistas, dos contabilistas e de todas as outras novas profissões. E também representam toda a população, porque eles estavam brigando por um direito digno, legítimo, que era na baixa da carga tributária altíssima, o diesel. Quando o diesel sobe para o caminhão, doutor Murilo, sobe para tudo, sobe para o alimento, sobe para o vestuário, obriga o microempreendedor ou microempresário a largar a sua atividade, abandonar, e quando não abandona, enxuga a quantidade de funcionários, porque a carga tributária que ele paga na empresa é alta, o produto que ele vai receber com preço alto, o salário diminuindo e o emprego aumentando. Vai vender para quem? Então foi por isso, doutor Murilo, que doutor Moisés Marinho, mais uma vez, esteve nessa frente de batalha, com muita honradez, com muito orgulho, sempre que for necessário, doutor Murilo. E aí eu faço, eu convido para nossos colegas e novos advogados, colegas nossas, aí cheio de energia, cheio de vitalidade, para vir para esse enfrentamento. Nosso lugar é no meio do povo, ensinando, orientando, direcionando. E daí, doutor Murilo, nós tínhamos outra situação. Todo momento as forças policiais, Polícia Rodoviária Federal. Poxa, se a Polícia Rodoviária Federal intimida nós, que somos do direito, imagina o cidadão comum vendo aqueles homens altos, fortes, bem tratados, com bons salários, com boas viaturas, armados chegando ali. Que intimidação que você não vê naquele policial. Mas lá não tínhamos a Polícia Rodoviária Federal, nada contra a Polícia Rodoviária Federal, muito louvável o trabalho dos policiais rodoviários federais, parabéns. Mas nós tínhamos a Polícia Militar, aí nós tínhamos de vez em quando a Polícia Civil, aí de vez em quando nós tínhamos alguém do Exército chegando, e aí de vez de quando, por incrível que pareça, até infiltraram no meio dos caminhoneiros dois policiais federais, para poder identificar lideranças, para tentar ali dar uma certa, eu acredito que no afã de querer acabar com o movimento, né? Infiltraram e por azar esses dois agentes, né? Eu não quis aqui fazer o escrachamento público daqueles agentes. Mas eu queria chamar atenção das nossas autoridades, que é necessário a cautela e a precaução antes da ação. Porque aqueles dois agentes da Polícia Federal, que estavam no meio dos trabalhadores, tentando intimidar, com uns papéis na mão, igual o senhor está aqui, doutor Murilo, dizendo que ia prender aqueles trabalhadores, escolheu o motorista mais forte, mais alto para levar, e na realidade era só um blefe, não iam prender ninguém. E aí, quando chegou os advogados, que estavam ali no movimento atuando, foi que eles, de fato, mostraram o que estavam fazendo. Estavam infiltrados ali dentro, é legal, está na lei, lei 12.850-2013, é legal infiltrar agentes dentro de determinados ambientes para investigar. Mas a forma como aqueles dois agentes foram infiltrados foi extremamente amadora e perigosa. Criminosa. E criminosa, porque se aqueles dois agentes estão dentro de uma organização criminosa, por exemplo, de tráfico de drogas, e eu falei lá, numa reunião do nosso secretário, de segurança pública, não sobrava nem a fumaça. Então, não foi para fazer esse trachamento público que nós fomos para cima. Você vai prender quem? Vamos acompanhar. Somos advogados. Então, doutor, foi por isso que o doutor Moisés foi ali para dentro do movimento dos caminhoneiros. Trabalhei com muito orgulho, trabalhei com muita dedicação, com muito afinco e suou de forma positiva aqui para a nossa capital, para o nosso estado e para o Brasil inteiro. Tem vídeo que nós produzimos, lá aquele vídeo amador, aquela live, que deu para mais de 200 mil visualizações do Brasil afora. Então, mídia. Existe uma mídia do bem, que é a nossa, mas existe uma mídia espúria, que vende ilusões e que se aliam a outros interesses que não o do cidadão. E vendia outras informações enquanto a nossa mídia, a mais simples, a mais real, que é a rede social hoje, doutor Murilo, foi que se encarregou de mostrar para todo o país que quando as pessoas de bem, o trabalhador honesto, o trabalhador que paga seus impostos, que honra com dignidade os seus deveres, se quiser, para o país como os caminhoneiros pararam, provaram que se as coisas não andarem da forma como devem andar no nosso país, quantas vezes forem necessárias vão parar. E quantas vezes forem necessárias doutor Moisés Marinho estará. Ou no táxi compartilhado, ou no mototáxi, ou nos caminhoneiros, qualquer movimento que esteja trazendo benefícios para a nossa sociedade, com certeza nós teremos o maior carinho e a honradez de estar presente. Foi isso, doutor Murilo. Será que com o passar do tempo, a greve dos caminhoneiros não tenha perdido um pouco do foco? Doutor Murilo, como eu disse anteriormente, os caminhoneiros hoje para o país são fundamentais. Provaram isso. Se eles se pararem ou tinham outra greve de caminhoneiros, acabou. A realidade política também, para eles, nesse momento, acabou sendo bastante relevante, porque nós estamos no mundo eleitoral. Mas veja bem, o governo, quando sentiu a pressão, governo federal que eu estou falando, sentiu a pressão do país, porque o nosso país gira em torno de investimentos externos, de outros países, de empresários, etc. Se nós temos um governo que não é confiável e que acontece uma manifestação de tamanha monta, que para a economia do país, ele buscou todas as formas de subterfúgios para acabar logo com o movimento. Ele achava que ia ficar dois, três dias. E só não ficou mais tempo, doutor Murilo, porque, infelizmente, para a nossa população, para você, internauta, a gente precisa trabalhar. Infelizmente, eles conseguiram na Marta ficar dez dias, mas eles precisavam comprar o pneu daqueles caminhões que custa, em média, dois mil reais. Cada um pneu. As manutenções sabem Deus quanto. Um frete, eles também discutiram essa pauta no Congresso, não sei como é que ficou estabelecido, porque é uma guerra de informações que não sabem qual é a verdadeira. E, naquele momento, o governo lá espremeu, não sei de quais lugares, porque sempre disse que não tem dinheiro, para tirar 40 centavos, 42 centavos, se não me engano, do valor do litro do combustível. E, hoje, atualmente, a gente percebe que alguns estados estão cumprindo esses 42 centavos, outros 20 centavos, 30. Não se chegou a um consenso no Brasil inteiro. Agora, o que subou de positivo, doutor Murilo, embora as pautas não tenham sido atendidas da maneira como os trabalhadores queriam, é de que alguma coisa no nosso país está mudando a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se organizar. Então, isso é muito importante para a nossa democracia. A democracia de 1988, nós temos, vamos fazer agora, 20 anos, é uma democracia extremamente jovem. Então, nós temos ainda uma democracia jovem que está aprendendo a se comportar como uma democracia adulta. Essa foi a mensagem que foi deixada desse momento. 30 anos da nossa jovem advocacia. Estou confundindo com 20. Ah, 30 anos. Perdão, perdão. A gente é demorado, não contador. 30 anos da nossa jovem democracia. 30 anos. Mas 30 anos é um jovem. Está começando a chegar ao amadurecimento. Daqui para frente, nós começamos a agir como uma democracia madura. Eu acredito. Agora para frente, nós já começamos a ter uma maturidade. Mas é muito jovem, 30 anos. Porque eu acredito que é mais ou menos a idade do doutor. Aquela juventude, aquela vontade, talvez, que está acontecendo hoje no país. Essa vontade de vencer. De vencer e aí a gente comete erros. Claro. E acertos, mas faz parte dessa juventude. Sempre tentando acertar. E vamos acertar. Com certeza, nós jamais devemos perder a esperança do nosso grande outro país. Não importa. E eu acredito que essa manifestação deixou claramente esse recado para toda uma nação. Muito bem, internauta. Esse é o nosso segundo bloco. A gente volta já já com o terceiro bloco. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti